Você conhece os tipos de microfone existentes para saber diferenciar e escolher o modelo correto para a sua aplicação? Você conhece sobre padrões de captação, o famoso padrão polar, cardioide, hipercardioide? Se isso tudo é muito confuso para você ou você nunca viu e gostaria de entender um pouco mais sobre esse universo dos microfones, você está no programa certo. Se ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita esse tempinho, se inscreva no canal, ative notificações porque o conteúdo é legal e vem depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e a proposta hoje é falar sobre microfones. Nós vamos discutir tudo o que você precisa saber sobre microfones, começando a falar sobre tipos de microfone. Vamos tentar falar de uma forma dinâmica, menos técnica, mas que ao mesmo tempo acrescente informações para que você jamais tenha dúvidas sobre a escolha do microfone correto para a sua aplicação. Vamos começar a falar de dois tipos principais de microfones. Microfone dinâmico e o microfone condensador. Eu estou aqui com um microfone dinâmico. Em um microfone dinâmico, o som faz uma membrana vibrar. Uma molinha grudada ao diafragma vai vibrar e, enquanto ela vibra para cima e para baixo, passa para um campo magnético que gera um sinal elétrico que corresponde ao som. Espero ter explicado mais ou menos. Então, em virtude dessa construção, os sons de pequena intensidade tendem a ser ignorados. Por isso dizemos que o som de um microfone dinâmico é mais duro, que privilegia os sons mais fortes e ignora os mais fracos. Aqui eu tenho um exemplo de microfone dinâmico. Dinâmico é o Shure SM58. Ele é caracterizado por respostas e frequências ajustadas para vocais. O padrão, ainda não falei para vocês o que é padrão, mas é um padrão cardioide de captação. Já já eu explico melhor, né? Cardioide que vem de coração. Ele é um cardioide unidirecional dinâmico. Ele é dinâmico e uniforme. Ele isola o som, a fonte do som principal e minimiza os ruídos de fundo. Ainda ele possui esse adaptador aqui de pedestal bem resistente, né? Que gira praticamente 180 graus. Dá para posicionar absurdamente para onde você quiser. Ele foi muito utilizado, ele é muito utilizado, é um dos microfones mais utilizados no mundo para vocalistas, para backvocais, para voz. E justamente por isso ele tem essa característica de privilegiar o som aqui, ó. Provavelmente, o som que vem da lateral, devido ao padrão cardioide, vai ficar um som um pouco menos forte. Então, se eu me posicionar fora aqui, é por isso que ele é tão amado pelos vocalistas. Esse aqui é o exemplo, né? O Shure SM58. Uma outra característica, né? É, por ele ter esse imã, toda essa constituição, ele não precisa do chamado phantom power, né? Aquela alimentação, tá? Não há necessidade de ligar o phantom power da câmera, nem o phantom power da sua console de áudio. Agora vamos falar um pouquinho de microfone condensador, que é um outro tipo, tá? Aqui o princípio do microfone condensador é o princípio chamado de eletrostático. O princípio eletrostático, para quem lembra da dona Chiquinha, do ginásio, na minha época, né? Aquele ginásio, aquela velha experiência, né? De física, é aquilo, né? Do pente, uma lã, né? Uma lã, você esfrega a lã e ele vai atrair pedacinhos de papel por atrito. No microfone condensador, o som também move o diafragma, que vibra para cima e para baixo, numa superfície energizada. Enquanto o diafragma se move para cima e para baixo, ele muda o campo elétrico entre o diafragma e o pleite, que gera um sinal elétrico, que é o som. Mesmo o princípio do carpete, você anda sobre um carpete e depois toca numa superfície metálica e sente aquele choquinho. Então, o condensador funciona exatamente graças a esse princípio. Por isso que você precisa, para este caso, você precisa do famoso Phantom Power, da alimentação de 48 volts. Um grande exemplo, que por sinal é o meu sonho de consumo, é o Shure SM7B. Esse é o sonho de consumo de todo podcaster, o podcast profissional, ele se utiliza desse SM7B. Ele é fantástico, eu não tenho um aqui, porém, o conteúdo deste programa está resumido num post do nosso blog. Aqui, você observa, é este cara aqui, ó, esse SM7, muitos podcasts profissionais, um que eu acompanho, né, de neurociência, Huberman Lab, ele usa exatamente esse cara aqui. Então, tem detalhes, né, desse Shure SM7B. Ele é indicado para podcasts profissionais ou gravações em estúdio. Ele privilegia vocais, aqueles vocais calorosos, tá? O SM7B, ele capta e aprimora detalhes mais finos da voz humana e ele bloqueia todas as distrações vindas do ambiente. É o grande ícone do podcast, tá? Um grande sucesso da Shure Pena, que ele é um pouquinho caro, mas vale a pena cada centavo que você investir nele. Existem algumas sugestões gerais sobre o que usar, mas a resposta honesta é depende. É claro que o posicionamento do microfone, o tipo de sala ou local em que você está usando e quais instrumentos você está microfonando, certamente podem desempenhar um grande papel. Mas se você for criativo, poderá fazer muito com pouco, uma vez que você tem uma ideia de como eles respondem à sua configuração. Usando um microfone dinâmico, e sabemos que microfones dinâmicos podem receber muito sinal sem serem danificados, devido à sua baixa sensibilidade, maior linear de ganho. Então você os verá sendo usados em muitas situações ao vivo, shows, etc. Eles também são microfones de estúdio muito bons para coisas como bateria, instrumentos de sopro, praticamente qualquer coisa que seja muito alta. Então aqui alguns exemplos de onde usá-los. Amplificadores de guitarra, vocais, vocais altos, teclados, instrumentos de sopro e por aí vai. Vamos falar do condensador. Embora os microfones possam ser usados alternadamente, os condensadores são mais sensíveis ao sinal. Portanto, embora você não possa estourar a cápsula, pode obter uma distorção de sinal, se estiver muito quente, etc. Eles podem ser usados em situações ao vivo também. Mas são mais comumente usados em situações de estúdio, onde você pode obter um tom mais natural. Aqui algumas aplicações comuns para condensadores. Vocais, bumbos, guitarras acústicas, piano ambiente e por aí vai. Vamos falar um pouquinho sobre padrão de captação ou padrão polar. Esse conceito te orienta sobre onde posicionar o microfone em relação à fonte sonora. Alguns microfones até oferecem mais do que um padrão de captação, enquanto a maioria deles, na verdade, oferece apenas um padrão polar. O padrão polar é a área onde o microfone é sensível ao som, ou melhor, sensível à captação do som. Vamos ver os padrões polares mais conhecidos. Primeiro, o omnidirecional, tem o cardioide, tem o supercardioide, tem o hipercardioide, tem o bidirecional, também conhecido como figura 8. Normalmente, os microfones, eles vêm com a descrição do seu padrão de captação polar em forma de chart. E esse chart informa os padrões de frequência também. Então, vamos ver esses padrões e a aplicação de cada um deles. Começando pelo omnidirecional, que é um padrão de captação comum. Ele é em forma de círculo, assim. Ele é igualmente sensível aos sons de todas as direções. Ele é omnidirecional. Por isso que a representação gráfica desse chart é um grande círculo. Eles são perfeitos para captar vários assuntos com o microfone parado. E são apresentados frequentemente em modelos de mão e lapela. Padrão cardioide. O padrão cardioide é em formato de coração. Um coração ao contrário, assim, né? Esse desenho de captação é justamente por conta de ter esse formato de coração. Os modelos cardioide, eles são utilizados para inúmeros propósitos. Inclusive nas aplicações em que os omnidirecionais também são utilizados. É o modelo mais comum entre os microfones. Ele capta bem o som proveniente da direção frontal, um pouco lateralmente e quase nada na parte traseira. Isso ajuda a, principalmente, quando você precisa isolar os sons na parte de trás da captação. Isso fica muito legal. Então, é bem indicado para isso. A parte de trás, ela tem sons indesejados. É um padrão mais indicado. Então, ele também é encontrado em microfones de mão, dinâmicos e também nos condensadores. O condensador está dinâmico e condensador não significa que não possam ter padrões iguais. Ok? Agora, o supercardioide. É uma versão mais direcional do que o cardioide. Ele oferece uma rejeiçãozinha lateral maior que o cardioide, mas não tão estreita quanto os hipercardioides que eu já vou falar. Ele é um modelo parecido com o cardioide, porém, ainda mais direcional ao som que chega frontalmente. E, em contrapartida, ele tem uma sensibilidade um pouco para sons de trás. Esse padrão, ele é encontrado em muitos microfones, muitos mesmo. Também, em microfones de mão, shotgun, condensadores, aqueles condensadores largos que você encontra em podcast. Também é muito comum ser esse padrão. Vamos falar agora do hipercardioide. O hipercardioide, ele é um supercardioide ainda mais direcional, que oferece uma rejeição lateral e, por outro lado, uma sensibilidade traseira maior, bidirecional, ou também conhecido como figura 8. Ele é eficaz na rejeição lateral e é muito comum observá-lo no dia a dia. Ele é indicado para aquelas gravações onde duas pessoas estão uma em frente à outra, falando, né, simultaneamente, uma em cada lado do microfone. Nesse caso, a captação dos dois lados é perfeita e ele rejeita os sons laterais que estejam fora desse eixo de captação. Muito bem, nesse programa nós falamos sobre tipos de microfone, né, falamos dos condensadores, dos dinâmicos, dos padrões de captação principais, os padrões polares principais de captação. Então, demos dois exemplos, né, dos microfones, um que eu estou utilizando aqui, o SM58, falamos também do SM7B, ambos da Shure. No próximo programa nós vamos falar sobre lapela, sobre shotgun, sobre alguns modelos interessantes e alguns modelos específicos para que você mergulhe cada vez mais nesse universo aí de microfones, sabendo como escolher o microfone correto ou o mais adequado para cada aplicação. Se você gostou aí do assunto, ainda não deu like, aproveita, pode dar um likezinho. Se não se inscreveu, se inscreva no canal e te vejo no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho